M25 Thunder Black 6.35 versus customizado canto da M22 e um monte de balacubaco aí que a gente não sabe explicar nem o que diabo é aí hoje a gente tá aqui no lago aqui onde senta as jaca a gente veio aqui só para treinar mesmo hoje que fazer o desafio o desafio vai ser realizado ali naquele estucunzeiro ali vamos colocar um estucunzeiro lá naquele estalinho tá ali a 21 metros e a gente vai fazer a disputa aí não é uma disputa justa porque uma tá com a luneta né e a outra tá com red dot mas porque tem gente aí que falou rapaz essa porqueira tua não presta outro atirador ali seu micha ela falou que essa porqueira tua não presta não acerta é nada acerta seus meninos tô te falando quando o negócio é feito pelo pelo mestre acerta tem o dois fazedor de carabina aqui não falar o nome deles não ó a gente vai acertar lá 21 metros distante eu não acertar lá tá vendo vai credo errei por descerinho 1 ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha mas acertei pegou não pegou nem no tucum pegou no que no talim que tá Olha lá o ladão Onde tu atirou? Naquele dia aqui Do perto do litro branco? Ah moleque doido Não mas tu é covardia também né Pera o celular É tu tem seu celular Não vamos parar com isso Não atira não Fica observando Agora ta afilada a luneta A bola ta de doido Não pode falar o nome aqui É que é tiro esportivo Na manga Na jaca Vou mostrar aqui A jaca aqui Aí a gente ta aqui no Ali naquela ali Pôs umas jaca ali ó Nesse lago aqui A gente só vai filmar as jaca A gente não faz esses procedimentos técnicos não Porque é ilegal Mas ta ai a disputa da M25 Com a customizada também 6.35 Com o cano da M22 Dando exatamente Um monte de FPS por segundo ai Que a gente não tem cronógrafo Aí E aí E aí E aí E aí